Preste atenção nessa notícia. Uma mulher foi atingida por disparos de arma de fogo pelo companheiro no bairro Vale do Sol 2, em Governador Vladares. O motivo, a gente vai saber agora com o Ivan Duarte. Por favor, Ivan. Ô Nico, essa história tá certamente na lista das mais inacreditáveis que eu já contei aqui no Balanço Geral. O motivo, meu amigo, é porque a vítima, uma jovem de 23 anos, havia pedido para o homem comprar leite para o filho deles, que tem apenas 3 meses de vida. Essa informação está também no boletim de ocorrência. A gente é sempre amparado pelo boletim que tem fé pública, né, Nico Mendes? A vítima relatou que foi vítima de um disparo de arma de fogo. E quem fez esse disparo foi o próprio companheiro dela. O suspeito tem 40 anos de idade e esse caso se passou aqui em Governador Vladares, no bairro Vila do Sol 2. Vale do Sol 2, aliás. Bairro Vale do Sol 2. A mulher mostrou uma lesão superficial na perna esquerda para os policiais e dispensou o atendimento médico. Agora, a PM continua o rastreamento, né, as diligências para tentar encontrar este suspeito. Nico, dá pra acreditar, meu amigo? Ah, eu vou acreditar porque, primeiro, o boletim de ocorrência tem fé pública, né? Quem redige tem lá uma assinatura, tem um registro. E porque você, o repórter competente, está me contando isso. Mas, assim, a gente está chegando num nível de absurdo, né, que é assustador, né? Dá um dinheiro pra comprar um leite. Tá! É, assim, eu não sei o que falar. Eu vou falar o quê? Obrigado, Ivan. Sai do Sol, aí, meu filho. É, assim, eu vou falar. Obrigado.